Você foi rebelde? Você teve essa revolta com essa história toda? Muito rebelde. É? Foi difícil. Porque eu não conseguia entender muito as coisas. Quando é adolescente, você quer engolir o mundo, você se envolve com péssimas amizades, e aí você vai embora, naquele fluxo, experimentando as drogas todas, e você quer viver uma vida de rock and roll. Quantos anos você tinha? Eu brinquei de boneca até 19. Eu fui muito infantilizada até meus 19. Então, virgem até 19, e brincava de barbie até os 19. E essa galera do mal que vai ainda... Estava toda ali. E eu também, no meio, experimentando ali, fumando maconha, muito nova, com 18, 19 anos, mas ainda virgem, muito inocente, sem saber... A gente, naquela época, não tinha informação de nada. Imagina informação sexual. Na época, eram uns quadrinhos de desenho animado. Amiga, eu sou da tua época. E era querida, se você tivesse... Dificílimo conseguir um quadrinho desse. A mãe não podia ver, porque é uma página da querida que falava sobre sexo mais ou menos com a gente. Era uma coisa nada a ver. Então, você não sabia nada. Você não tinha informação de nada com nada. Você ia vivendo a vida e experimentando as coisas, né? Então, foi a época que eu trabalhei em bar, de garçonete. Eu vendia sanduíche na praia de Ipanema. Linda desse jeito. De jeito natural.